What's up gamers? Aqui me The Joker de novo trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje lhes trago um unboxing sensacional! Esses Funkos que vocês estão vendo aqui é do episódio 5 de Star Wars que é meu filme favorito da franquia e além disso, além de ser esse especial de 40 anos do Império Contra-Ataca, eu gostaria de dizer que esses dois Funkos são da loja Rico Games, que é onde eu tenho encontrado aqui no Brasil os Funkos originais com o preço mais em conta, tanto que acabei fazendo parceria com a loja, então é com muita alegria que hoje eu estou mostrando esse unboxing incrível pra vocês aqui, dessas duas belezinhas do Império Contra-Ataca. Então é isso aí, espero que vocês gostem e vamos lá! Olha, eu vou começar com o Lukezinho, Luke Skywalker, tem outros personagens também, tem o Han Solo e a Princesa Leia, que é o duo deles, tem o duo da Princesa Leia com o Han, tem o Han Solo também em Carbonite e tem esse grandão aqui do Yoda em Dagobah. Eu simplesmente adoro tudo que é relacionado a Dagobah, inclusive essa cena aqui do Luke junto com o Yoda também é em Dagobah. Vamos agora mostrar com detalhes aí pra vocês, olha que coisa mais linda, gente! Estou filmando aqui da câmera pra vocês, vamos vendo os detalhezinhos, depois a gente vai ter no final desse vídeo uma visão só dos Funkos, bem detalhadinha, dando aquela giradinha incrível da câmera, beleza? Beleza? E agora vamos olhar esse Yoda maravilhoso em Dagobah. Olha o tamanho disso, gente! Coisa mais linda! Eu estou apaixonada por esse fã. Muito cuidado nessa hora! E aqui está! Gente, olha que coisa mais linda! Os detalhes! Vocês podem ver aqui, coisa mais bonitinha do mundo! Eu vou colocar ele do lado dos outros Funkos aqui pra vocês terem uma ideia de tamanho, vou colocar do lado do lado do lado aqui. Podem ver que ele não é um Funko gigantesco, mas ele por ter a casinha ele acaba dando essa aparência que tudo é gigante, né? Mas não, ele é do tamanho de um Funko normal. Vou deixar ele aqui agora junto com o Luke pra vocês verem o conjuntinho do Luke junto com o Yoda em suas costas e o Yoda sozinho. Então é isso, gente! E lembrando que agora eu vou passar a fazer muitos vídeos de unboxing, principalmente de Funko. E tem o próximo vídeo já com dois Funkos de Star Wars Rebels, que é um dos meus seriados de animação favoritos fora Clone Wars. Então é isso aí! Espero que vocês gostem! Se gostaram, não esquece do like e também de compartilhar com seus amigos. É isso aí! Até a próxima! E aí E aí E aí